Eu queria muito falar especificamente de Brasília, que é uma cidade de migrantes, formada por migrantes, e o impacto que isso tem na nossa literatura, na nossa criação. A migração é uma coisa muito positiva, positiva porque oxigena as culturas, oxigena os saberes, os sabores, e que é muito enriquecedor. Meus pais são migrantes, migrantes europeus. E Brasília é muito esse microcosmo brasileiro de migração, de pessoas que vieram de todas as partes do Brasil para construir essa cidade. E esse movimento migratório trouxe para Brasília várias manifestações literárias, desde estilo parnasiano, modernista, cordel, acadêmico, poesia de rua, essas batalhas de rima, que existe, é muito rico. A mais visível influência literária em Brasília, fruto dessa migração, é o cordel, trazido pelos nordestinos, que foi a grande massa operária que construiu Brasília, os candangos. O escritor é fruto das influências que ele recebeu, não só literárias. Então, no meu caso, tem um poema aqui que eu gosto, particularmente eu gosto, que retrata essa questão da influência do cordel. O poema é assim. Subo, subo na caixa d'água de Ceilândia e lá de cima eu vejo o sertão, do Cariri ao Carinhanha. Euclides da Cunha desafia Guimarães Rosa a provar que Antônio Conselheiro conheceu Lampião. Padre Cícero entra na discussão. Conheceu não, conheceu sim, conheceu Adão, conheceu Caim. Então, para o escritor, o que ele lê, ouve, vê, ele recria. Mas uma coisa interessante, eu visito bastante as cidades em volta do plano piloto, as antigas cidades satélites, e lá a interação humana é maior, isso sem dúvida. A interação humana, o relacionamento humano nessas cidades é maior. Então é isso, Brasília, acho que tem muitas coisas a serem melhoradas, em termos de relacionamento. Por exemplo, cada superquadra deveria ter um anfiteatro, um lugar de encontro dos moradores, e não tem. Eu procuro a proximidade além do livro. O livro é um meio de chegar nas pessoas, na verdade. É um meio de me comunicar, de me contactar, de conhecer gente, me enriquecer, e enriquecer a própria poesia, porque a minha poesia é muito fruto desse contato. Eu sou um poeta que gosto de ir ao encontro. Todos os meus livros têm meus contatos, Instagram, Facebook, e-mail, etc. Eu tenho um poeminha meu que diz assim, Se Brasília é uma cidade fria, eu não sou. Essa aproximação que o poeta traz, eu acho que pode trazer entre pessoas também, não só entre o poeta e os seus leitores, entre os poetas e outros poetas, porque o que o poeta quer é compartilhar. E aí Obrigado.